Eu tava com a minha sinusite atacada, fiquei muito mal, aí piorou, porque aí você fica grávida, você fica mais sensível, né, então eu fiquei bem mal, tanto que eu fiquei muito preocupada, e aí eu até consegui uma médica lá em Vitória pra ir, pra eu fazer uma ultrassom, pra ver se tava tudo legal, porque eu falei, meu Deus do céu, eu tô muito mal, aí a sensação parecia, como eu tava tendo dificuldade de respirar, parecia que ele, o bebê também tava com dificuldade de respirar, e eu falei, meu Deus do céu, ele não tá conseguindo respirar, enfim, aquelas neuras, né, com medo de perder, e aí fiz o exame, deu tudo certo, e aí eu tive essa crise de sinusite, depois disso eu tive dor de cabeça, que estava no show em São Luís, que eu nem fui pro show, eu fiquei no hotel com dor de cabeça, eu cheguei a vomitar, então acho que as únicas vezes que eu vomitei na gravidez foi por causa de dor de cabeça, eu tive dor de cabeça muito forte, que aí me fez vomitar.